Fala rapaziada, vamos começar o jogo, mas antes, aqui ó, parceiro do boleiro quer fazer o seu uniforme, é só seguir aqui no Instagram aqui, fala que você viu no stories do boleiro aí, beleza? É nóis! Vamos, boleiro, vamos pro jogo, boleiro! Bora, bora, bora! Ai, boa! Valeu, valeu, valeu! Ô pai, ô pai, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Ô meu, tô com uma parceria aí de implante capilar. Tá sério? Sério, sério. Cara, é só tu chegar lá e usar o meu cupom, oboleiro10. E aí ganha desconto? Ganha desconto, cara. Vai, fica legal, pô, botar um cabelão fera aí, cara. Por favor, boleiro! Entendeu? Não, olha lá, tem no meu Instagram lá, mas chega pros caras e falam, ó meu, eu vim pelo boleiro, usa meu cupom lá. Tá? Aí sim, hein! Passada hair! Passada hair! Boa, boa, boleiro! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ei, boleiro, ei, boleiro! Bota, bota, bota o jogo, bota o jogo! Vai, gira, gira! E aí, meu, olha aquele aqui. Fala, boleiro! Calma, calma só um pouquinho, ó. Porque sabendo que começou o namorado, tá? Sim. Olha, seguinte, tô fazendo divulgação de uma parçaria aí. É? Tem uma promoção aí, meu, pra levar pra namorado a jantar lá. Ô, meu, só usar meu cupom, aí a segunda pessoa não paga. O rodízio. Ah, legal! Isso, pega um, daí com o meu cupom ganha o rodízio de graça. Vale no domingo também, sério? Vale, vale no domingo. Tá, valeu! Não, vamos cá, mas tem que ir lá e usar o cupom do boleiro, tá? Pra me ajudar, né? Vamos morar com os caras lá, tá? Obrigado, moleiro! Ei, vai, 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 vai! Bora, time! Vamos, time! Arruma! Olha a marcação! Olha a marcação, time! Bora, vamos, vamos! Ei, arruma, arruma, time! Pera aí, pera aí! Professor, só bate uma foto pra nós aqui, ó. Paulinho aqui, ó. A mulher da minha marca aqui, ó. Tô lançando a minha marca, a primeira mão pra ti, ó. Cara, é só acompanhar, vai ter loja no Instagram. Ó, cara, e usar o meu cupom lá, tu vai ganhar desconto. Show, 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 show! Dá só uma fotinha aí pra divulgar. Vamo pro jogo! Vamo! Vamo! Pode pegar pra ti isso aí, Paulinho. Beleza, 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 beleza. Valeu, professor. Beleza, beleza, é beleza, é nóis! E aí, moleiro, e aí, moleiro! E aí, cara? Pensa mais em divulgação do que futebol hoje. Tipo, jogada. Ô, professor, mas as marcas tão me pagando pra isso, né, cara? Tá, mas tem que jogar, dá resultado em câmbio também. Tá, mas tem que trabalhar também. Ah, moleiro, ó. Mas é o seguinte, cara, tem uma barbada pra ti, professor. O que é? Fiz parceria com uma nutricionista aí. Cara, e aqui, ó, o senhor tá precisando, né? Ah. Cara, é só ir lá usar meu cupom, ô, boleiro, cara, que ela vai te passar aí toda uma dieta. E eu também tô pra fechar com uma academia. Mas tá topo, é nutreboa mesmo. Aí, cara, tô pra fechar com uma academia, aí sim. E eu vou arrumar pro senhor lá de graça, nutreboa mesmo. Entendeu? Ó, tudo no arroba do boleiro aí, beleza? Tá, meu? Só usar lá o cupom do boleiro que o senhor tá precisando aí, beleza? Tá, não. Parece. Acho que não começou a não no treino, do jeito. Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Foi baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde...